Primeira, olha que coisa mais linda isso Chegamos, Cancun, uhul! Bom dia, galera! Mais um dia nessa jornada do Brasil-Alaska Mais um dia muito especial Porque chegamos na tão sonhada Cancun É isso aí, ó! Agora sim com todo montado pra aguentar o sol Que já chegou lindo logo cedo Chegamos por aqui, feliz para a Rai Chegamos aqui no Caribe Olha esse trem aí, ó! Olha Cancun aí, ó! Calma aí, é só um pedacinho Ainda não dá nem pra ver direito Mas a gente vai conhecer Cancun com vocês logo mais Tomar antes um café da manhã Preparar um pãozinho na chapa O café tá pronto, o Fajá adiantou Mas é isso, convidar pra você que ainda não é inscrito Se inscrever no canal Que vai ter mais uma aventura Mostrando o Caribe de forma mais barata Afinal, é assim que a gente chegou até aqui Depois de muita paciência Muita perseverança Chegamos! Quase dois anos de estrada Fazemos agora em janeiro Dois anos, chegamos! E é nesse estacionamento público Que tá marcado no iOverland Esse aplicativo que a gente sempre fala Saiu do Brasil? Tem que ter ele Aliás, eu tô pra montar um vídeo Explicando a funcionalidade E tudo mais do iOverland Através dele a gente chegou aqui Ontem, no finalzinho do dia Quando a lua já tava subindo aqui Foi lindo, lindo Esse marzão assim, ó Ele tem uma cor turquesa Gente, olha aqui, ó Dá pra ver já Mas daqui a pouco Quando o sol sair daquelas nuvens Vocês vão ver melhor E é lindo, incrível Falaram que agora não tá tão bonito Imagina! Pra nós tá incrível, incrível E é uma área bem preservada Onde a gente veio parar É um estacionamento que fica assim, ó Pelo menos no horário que a gente chegou Muito cheio No final do dia Também chegou essa van Que a gente não sabe de onde é Estávamos todos cansados Então, dentro da casinha E boa noite Ali tem os banhos públicos e duchas Que a gente vai ver como funciona Esse é um dos motivos Que eu acho que eu não troco de carro O tamanho da Kombi, né? Os meninos vão ter que sair daqui Porque o carro é muito grande Não tem como E ali é a passagem da polícia É, acabou de sair o senhor Aquele de branco ali, ó Que veio informar E graças a Deus Ele falou que a gente pode ficar tranquila aqui É aqui que a gente pensa E passar ano novo Vamos ver como vai ser Trabalhar se for possível Mas tudo com muita calma Afinal, a gente acabou de chegar Tamo bem curioso Nós não tamo não, Aoni Pra conhecer junto com o pessoal Esse lugar que é tão falado E tão sonhado Por tantos viajantes Então, que bom, né? Pô, devo ficar tranquilo Eu tava pensando que ele já ia falar Zarpa! Ou cobrar, né? A nossa é pequenininha Eu tenho sonho de mudar Mas também tenho receio Eu não mudo Prefiro deixar esse carro confortável Igual aquele ali Que tá do lado ali Mas não troco o tamanho É, talvez só aumentar o teto Pronto Não faço mais nada Só levanto o teto O resto tá lindo E aí, quando você fala Olha a carinha da Aoni A Aoni tá toda Meio assim Meio brocojou Porque aqui Infelizmente A gente só vai poder soltar ela Sobre supervisão Porque é proibido o cachorro Dar aquela linha pra lá Pãozinho na chapa pronto Olha a galera Tá até com vergonha Da xícara Mas não é sujeira não É própolis Não sei se vocês viram No último vídeo Mas eu comprei um própolis Pra tomar E fiz a besteira De jogar ele na xícara Depois o bichinho grudou Que não sai mais Acabou com a minha xícara Imagina isso dentro da gente Como gruda, né? E agora é Tomar um cafezinho Pra gente dar uma volta Ali na praia Bora? E antes de mostrar o Caribe A gente acaba mostrando A nossa vida Aqui na Kombi É uma vida nômade Que a gente tem E mostrar Entre as coisas Da nossa rotina É também ajeitar A casa Pra ela não cair, né? Literalmente E ir renovando As coisas que a gente tem Como aqui no caso Antes de sair ali Pra dar uma volta Esperar esse sol Também baixar um pouco Então eu peguei Pra pintar Renovar Nossa plaquinha Essa é uma das formas Que a gente tem Pra seguir adiante Claro, hoje a gente vive Também das mídias sociais Dos trabalhos digitais Da nossa casa Que fica alugada Aí no Brasil Em São Tomé das Letras Minas Gerais Nosso chalézinho Que inclusive Tá pra alugar agora Novamente Mensal E na plaquinha A gente escreveu Assim, ó Vivemos e viajamos Desde o Brasil Qualquer ajuda É bem-vinda E isso a gente fala Aqui Às vezes Deixa o Pix Aqui também No Youtube Quem pode ajudar Com uma gasolina Com alimento Pra ONI É sempre muito bem-vindo Muito bem-vinda também Porque realmente É juntando forças Que a gente tá seguindo Dois anos na estrada Pra quem não sabe A gente não tinha Uma economia guardada Nem tinha saído Do serviço formal A gente já tava Em São Tomé Trabalhando por conta própria Quando a gente decidiu Fazer essa jornada Foi depois da pandemia Nós dois passamos Pelo coronavírus Pegamos E foi muito brabo E já tínhamos Esse sonho Do Alasca De fazer até a ponta Então Foi um chute Assim Um ponto a pé Vai agora E tá dando super certo Então a plaquinha Tá reformada Alguns amigos Viajantes Que sonham viajar Fica perguntando Como a gente vive Na estrada E é isso A gente improvisa Pra seguir adiante E a gente saiu Do Brasil E não sabia Falar nada Em espanhol Não hablava nada Nada E agora Tampouco agora Ainda continuamos Um portunhol Sim Não Teve país Que a gente Falava melhor É porque O espanhol do México É diferente De toda a América Latina Tanto que lá no YouTube No YouTube Tem o subtítulo Lá tem As legendas Tem os espanhol Tem espanhol Espanhol da Espanha Espanhol da América Latina E tem espanhol do México Que é diferente Demais da conta Eles usam Muitas palavras Como Que nem no Brasil Que a gente Muita gíria Muita gíria É isso Muita gíria Como vocês de Minas Que falam Trem Uai Só É isso aí Deixa eu colocar lá na frente E aqui Como a gente não sabe Se vai poder trabalhar Ainda com os artesanatos Que é outra forma Que a gente vive na estrada É E aí tem lugar Que também não pode Deixar a plaquinha Vamos ver Eu uso essa plaquinha Para cobrir A nossa placa E fechando Com chave de ouro Aí 2023 Chegou mais uma Das novidades Que nós vamos passar Para você Olá Fly Uma parceria Que chegou Para mudar Porque nesses dois anos Viajando assim O que foi mais difícil A gente pode falar É questão de internet Galera Isso aí Para se comunicar Tanto com vocês Quanto com a família Para trabalhar online Como é o nosso caso Ser nômades digitais A gente precisa Ter conexão E isso foi sempre Um grande problema Até a Olá Fly chegar Olá Fly Vou falar rápido Uma explicação Mas vou deixar o link Para vocês Que vai ter desconto E vale a pena Então se você está viajando É um viajante nômade Ou pretende viajar Já eles têm vários planos Um eSIM Que é um chip online Fácil de instalar Não é enviado É um código Um QR code Que eles passam À medida do plano Que você precisa Dias Meses E são vários países Uma lista enorme Que abrange Que abrange uma internet Ilimitada Uau Bora Bora Vamos ver ali agora Como funcionam os banhos Nessa praia Nós estamos aqui na praia Delphines Né? Praia Delphines É uma das poucas praias Assim Livres acessos De Cancun A gente não pode falar muito Porque é nossas primeiras impressões Né? Estamos começando agora Aqui Não sabemos questões de preço Nada direito Porque chegamos ontem à noite Primeiro dia oficialmente É Bora lá ver O estacionamento pelo jeito Não paga Mas o rapaz que cuida ali Às vezes Né? É legal deixar uma Dá uma gorjeta Dá uma propina Como eles falam aqui Fica tudo de branco Parece até Arábia É Fora isso Sempre tem alguém Recolhendo uns lixos Bem bacana Essa primeira impressão É Dubai Não Os prédios Os resorts Assim No caminho Que a gente viu Foi incrível Lindos Lindos E cada Resort Tem a sua própria praia Né? Porque você sai dali Além da piscina De toda a infraestrutura Já sai direto no mar Por isso que eu falo Que essa é uma das poucas Praias livres E vamos ver Como funciona Esses banhos Lembrando que a gente Chegou na temporada alta Que é a época das férias Dezembro, né? Então Dezembro Até a primeira quinzena de janeiro É assim, ó Lotado Aqui é os banhos Os banheiros E ali as duchas Primeiro que é proibido o shampoo É proibido o sabonete No máximo é um sabão de coco Ou um sabonete natural A acessibilidade A acessibilidade também Tem mesmo A rampa Tudo certinho Agora paga pra ir? Será? Parece que não Não tô vendo ninguém aqui Pra eu me saber Tem uma senhorinha aqui Tem uma senhorinha aqui Tinha uma senhorinha Tinha uma senhorinha Também no campo O vestido aqui Tá levantando o voo É por aqui que desce Tô procurando onde desce pra ir na areia Olha, até por ser dezembro e temporada alta Não tá tão cheio não Tá tranquilo Isso perto do Brasil Fala aí como tá Deve tá lá Agora então deve estar bombando Porque é verão lá Aqui é inverno É Outono e inverno Na verdade é inverno É, mesmo assim é um inverno diferente É um inverno nordestino igual o nosso É E parece até Alagoas Ah, é Apesar que o mar de Alagoas Eu achei mais verdinho Aquilo é um turquesa Lindo, lindo Ali tem os passeios também Dá pra ver que Tem aventuras pra todo Quanto é gosto Tem ali uma iguana Olha, ó Uma iguana ali, ó Grande Olha o tamanho dessa Ai, vai jogar areia Ai, meu Deus Cada um É, tô vendo Pode dar a videocassetada Vamos gravar aqui, né Garantir Olha, olha só Olha Vê se não é tentado Ele quer tentar ela, Fábio Porque tem outra enorme ali, ó Tem Ó, mas uma coisa que já é positiva no meu ver É que, ó Tem parquinho, tem os quiosques Toda essa infraestrutura gratuita E dizem que ali, ó Não é possível fumar, né É proibido fumar Não, é proibido fumar Bebida albólica É proibido o cachorro Vamos perguntar a moça Quanto que é a luz Vamos, vamos É só vai pro ar, viu Não quero nem saber Aqui é a vida real Então, né Não dá pra cortar tudo, não Ah, então, mas até que horas? Às cinco Ah, tá ali Graças 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 Ah, que bom A ducha e o banho é voluntário Se tiver, você dá Se não, você toma também Tá tudo certo Acessibilidade Que legal Ó, cadeirante também tem bicho Lixeira, olha que bacana também E a gente vai até ali na frente Mais um pouquinho Pra ver o que tem Tem Wi-Fi gratuito, né Tem, tem Wi-Fi gratuito Que chega até a Kombi Apesar de termos HolaFly É, você vê Ai, meu Deus Assim que a gente consegue o SIM A conexão A gente consegue o lugar com Wi-Fi É, vamos descer aqui Outro ponto positivo também Que você que fica tanto instalado nos hotéis Quanto nos resorts, enfim Ou na sua casinha rodante Tem vários ônibus Aqui é um ponto de ônibus, né A gente já viu o pessoal É bacana isso Segurança E aí, pisamos na areia de Cancun Nossa, quanto tempo que a gente esperou pra isso, hein Bastante Quatro meses Cinco meses Cinco meses no México De muita paciência Muita perseverança Pra chegar aqui E vou falar que desde o Brasil Que brasileiro não sonha em conhecer Cancun Quem gosta de viajar sonha em conhecer aqui Era um sonho É, as duas referências que a gente tem do México, né E realmente vale, vale muito a pena Olha isso Olha isso Que lindo Tem até barraquinha, Fá Tem as palavrinhas, né Você chega e é de graça Você chega cedo, mas... A areia é bem clarinha e fininha, fininha, ó É, o centro, né, de Cancun É, o centro, né, de Cancun Toda... Que essa parte é bem fininha E aí, depois você contorna E aí, sim, chega numa cidade Que eu também não imagino Mas que a gente vai conhecer Vamos, hoje de tarde, ó Ó, serviços ali, ó Ó, serviços gratuitos Guarda costeira, sanitário Aspalata de graça Serviço pra terceira idade, regadeira Bacana Eles chegam bem pertinho, né Os selicanos, eles dão cada mergulho Que loucura, ó Não, eles estavam, o pessoal, olha Eles estão só observando Eles vão com o sul de mergulha Tem mais um senhor ali fazendo snorke Bem bonito mesmo Agora, bora ver se tá gelado? Bora Bora Olha, esse pontinho aqui, ó É o Druida É o Viking É o Fá Vários apelidos que ele tem Mas é ali, ó Que ele tá Onde eu tava também juntinho Agora há pouco E voltei porque, olha Vou te falar Morro de medo de mar Confesso Não sei nadar Então fui ali Aproveitei um pouco Mas tem ondas Que já não deram pé E aí eu voltei Que é mais fácil E é daqui da areia, ó Solo firme que eu falo Que o negócio é bom mesmo E é por isso que a gente ama tanto esse lugar E fala tão bem de Cancun Uma delícia a água Não é fria Como em outras partes É uma água boa de entrar, sabe? De se divertir E bem, bem clarinha Bem transparente Dá pra ver peixinhos O pessoal tá com o snorke que eu falei É por conta disso Dá pra ver os peixes É bem especial tá aqui É Aê E aí, como foi? Muito bom, né? Primeiro tibum em Cancun, hein? Aham Salgado Fazendo a correção Não pode a garrafa de vidro Na praia Por isso que a gente viu o pessoal com isopor É Mas lata, né? Latinha Um, dois, três, quatro, cinco Não, não, não Quatro 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 dias morando aqui em Cancun Posso falar assim já? Será? Sim, estamos morando aqui já Quatro dias Modo econômico E olha aí Que lugar pra ficar, hein, galera Nossa Pessoal, muito gente fina Daqui do estacionamento Muito, muito seguro Muita polícia O exército sempre tá aqui Então, tá lindo Eles não chegaram a importunar Gente, momento nenhum Pedindo uma ajuda A gente dá quando pode Alguma moeda Uma forma de agradecer também Porque a gente tá E como o Fá falou É porque a casinha também é pequenininha Não incomoda É, não incomoda tanto, né? A casa é menorzinha Então fica tranquilo Dá pra ficar tranquilo E a gente teve sorte Como vocês viram Só no primeiro dia Depois o tempo fechou, né? Fechou Estamos aí Só assim Nublado Chuvisco E na média De 21 graus 19 a mínima Então Até que tá um friozinho Tá até de blusa de frio, amor Sim Corta vento Porque quando venta Vem do norte E lá em cima Tá nevando Então imagina Vem do geladinho, né? Vem do gelado Sim Mesmo assim O movimento por aqui Não baixa Não É igual mineiro na praia Não Até com chuva O pessoal tá aqui Firme e forte Tá igualzinho Não tem como Você tá em Cancun O mar não é tão frio Então dá pra curtir Dá pra aproveitar E aqui a gente tá indo Pro centro agora, né? Vamos Vamos lá pro centro Vamos lá Onde é que tá a galera lá Lavaquita Cocobongo Mr. Frog Isso na verdade A gente vai no mercado A nove quilômetros daqui A maneira mais fácil Do que a gente contou Pra ir É de ônibus Já que pra desmontar Toda a casa É um trabalho daqueles E trânsito Nem até achar um lugar Pra estacionar E ir lá pro centro Vai te cobrar mais ainda Pra estacionar Então melhor deixar aqui O tempo tá fresco A ONU fica tranquila Os caras já conhecem nós A polícia O exército está sempre rodando Então tá lindo aqui É mesmo Todo mundo já conhece a gente aqui Tá lindo E assim Também não sai caro, né? Não Doze pesos Sai quatro reais É isso Então a gente vai assim Lá tem um mercado grande Tem toda essa parte turística também A gente tem que ver passeio Ver algumas coisinhas Tudo por lá Aqui onde a gente tá É maravilhoso estar aqui Mas não tem essa infraestrutura De você ter que comprar alguma coisa Tem um mercadinho aqui Mas tudo mais caro, né? Muito mais caro Então é melhor ir lá no centro E voltar Pra pertinho E o primeiro dia do ano A gente começa com o que? Com omelete Omelete e papas pretas E uma saladinha Pra disfarçar É Ontem nossa virada foi numa ilha Isso Ilha das Mulheres Passamos o dia lá E a noite viemos pra cá Pra ficar com a ONI Por causa dos fogos E os fogos Foi bem tranquilo até Hoje é nosso último dia aqui Por aqui Vamos ver E da ilha Como tinha vários detalhes Foi um dia bem especial Então a gente resolveu Gravar um vídeo exclusivo Que daqui a pouco Tá saindo aqui no canal Então se você ainda não é inscrito Se inscreve Pra não perder E lembrar que é uma das Dez praias mais bonitas do mundo Então Valeu muito a pena Passar esse último dia Do ano Assim Foi um presente que a gente se deu Uma loucurinha Que é bom também É bom demais E já que a gente tá aqui em Cancun Da forma mais econômica Morando de graça A gente pensou Poxa Tem gente que gasta tanto dinheiro Pra tá aqui poucos dias E a gente tem Tem essa oportunidade Então bora E como o Fá falou Os fogos foi super tranquilo Foi aquele com baixo ruído Sabe A ONI não sentiu nada Foi incrível E assim como Não teve fogos Assim na praia Também não teve festa Não teve show Nada Diferentão aí do Brasil Não é muito As festas rolam Dentro dos bares Fechados Ou nos hotéis E tudo com preço Bem salgado Outra coisa curiosa Que a gente ficou sabendo Ontem Na última hora É que a gente foi Comprar a pizza Que a gente falou Ah vamos comprar a pizza Depois da ilha E essa vai ser Nossa comemoração Uma pizza Uma cervejinha E fala aí A cerveja no mercado A partir das 5 horas Dia 31 Já não vendia 5 horas da tarde Não vendia mais Licor Vinho Cerveja E a pizza Já estava fechada Também Então o que foi A nossa ceia Foi um hambúrguer Que valeu muito a pena Também Compramos em uma lojinha De conveniência É O hambúrguer de uma Coca-Cola Foi simples Foi na paz Com amor Do jeito que a gente gosta E do jeito que a gente deseja Para vocês em 2024 Com muita paz Com muito amor É isso aí Estrada E do jeito que a gente gosta